Eu falei que eu ia trazer dois vídeos, mas pra não ficar um negócio muito enjoativo, eu vou trazer só um. O André detonou o Black em diversos momentos, mas eu vou trazer um vídeo aqui então da resposta dele contra o Black do vídeo que o Black chamou ele de planta que a gente acabou de postar aqui. Então se você não viu, dá uma olhada lá. Mas só esse aqui, o André já detona o Black de um jeito, que vocês vão observar aqui que eu vou jogar na tela. Vamos lá. O Rick saiu, o Rick era uma pessoa que era planta no jogo, e falou, você é planta. Então assim, irmão, não é minha opinião. São várias opiniões que chegam no mesmo processo. Vamos lá. Se eu for levar em consideração as placas que me chamaram de planta, uma ou duas placas, e você for levar em consideração a tua conduta no jogo, acho que você deveria estar mais preocupado. Em relação ao Tom, sabe por que eu levei o Tom? Porque existia naquele momento uma guerra muito grande. E numa guerra tem momentos que a gente tem que selar a paz. Eu levei o Tom porque eu considero o Tom, eu gosto do Tom. Tom tem a mesma história que a minha história. A gente veio de favela, de periferia. Eu conheço a história dele, ele conhece a minha. Eu levei ele pra gente conversar. Bom, então aqui ele tá respondendo outra parada que o Black também atacou ele aí, né? Sobre ele ter levado o Tomzão naquela do Rancho. Tudo bem, aí eu acho que o Black tava com a razão mesmo. Foi uma jogada meio ruim. Uma jogada de planta, realmente, de fato, né? Se eu concordo com o Black. Mas das outras que o Black foi, né? Na que o Black chamou ele de planta da primeira vez, ele respondeu muito bem. Falou, planta pra você é o quê? Tem que ficar fazendo o quê pra não ser chamado de planta? Tem que ficar tomando sol igual vocês tomam? Fazer brincadeiras infantis igual vocês fazem? Porque se foi isso, então eu posso fazer também. Porque aí o André conclui, né? Porque na hora de se posicionar, na hora de ir pra cima, na hora de voltar, de fazer as coisas, eu sempre fiz como estou me posicionando nesse exato momento. Não é a palavra de André. Então ele detonou o Black nessa primeira. Depois detonou de novo. E agora a gente viu detonando mais uma, né? O Black falou que o Henrique, que é a planta, que saiu, deu placa de planta pro André. Aí o André responde muito bem, dizendo que se for levar em consideração as placas que as pessoas de fora mandam pra eles lá dentro, é pro Black se preocupar muito mais porque ele recebeu muito mais placa negativa, né? E é uma verdade. Enfim, detonou de novo o Black aí. A gente segue acompanhando. Gostei demais no André nesse jogo da Discord, hein? Vai ter muito mais. Com esse jogo da Discord, tá com cara que vai demorar. Então a gente vai trazer os melhores momentos aqui. Não perca, deixa o like. Não perca, deixa o like.